Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje vamos falar de um tema muito especial, que é a concessão, a possível, a campanha pela concessão do Prêmio Nobel para as brigadas de médicos cubanos, que atuam em todo o mundo, já há mais de 15 anos, levando a solidariedade cubana para vários continentes. E a gente vai conversar hoje com o embaixador consul cubano aqui em São Paulo, Pedro Monçon. Enquanto a gente prepara tudo, eu peço aqui para vocês compartilharem esse vídeo, compartilhem nos seus grupos, compartilhem com seus amigos, convidem as pessoas para participarem, para acompanharem essa conversa, que vai ser muito interessante, sempre são muito ricas as conversas que a gente faz aqui com o embaixador. Quero dizer para vocês também que nós temos essa campanha de financiamento coletivo, que está aparecendo aqui para vocês, aqui embaixo, o link. Essa campanha é muito importante para a continuidade do trabalho da Diálogos do Sul, com base nessa campanha que nós nos mantemos e que nós conseguimos fazer trabalhos como este que estamos fazendo agora. Peraí, que eu esqueci de colocar o microfone, vocês vão ouvir um barulhinho. Peraí, foi mal. Boa, creio que... Aí, me escutam, não? Gente, quero mostrar para você, o pessoal já está chegando aqui, o Bruno Mendonça. Grande Bruno, tinha sumido, hein? Estou na área, meus bons, como estão as coisas aí? Abandonaram o pessoal da noite mesmo. Esse horário tem menos interferência na internet, e os vídeos, eles continuam disponibilizados no YouTube, Então, é possível que todos e todas acessem depois esse material. O link é o mesmo e tal. Vocês podem entrar no YouTube da Diálogos do Sul e acompanhar. Olá, viva Cuba e Sul Medicina. Viva Alexandro Che. Boa tarde. É hoje que não entendo nada. Eu vou fazendo uma tradução aqui, simultânea, e vocês vão entender, sim. Bem-vindo, Bruno. Muito bem-vindo. Diz assim, onde está José Dirceu? Bom, creio que está tranquilo na casa dele, né? Segunda-feira a gente vai participar, falando em José Dirceu. Segunda-feira nós vamos participar, com a pessoa do São Paulo Canabrava, de uma entrevista coletiva com o José Dirceu. Então, o Dirceuzinho Manhoso vai poder conferir aí o seu ídolo. Gente, vou compartilhar com vocês. Ó, o Luiz Longan chegou também. Boa tarde a todos e todas. Gente, bora compartilhar o vídeo. A gente já vai começar. Vou compartilhar aqui com vocês os números, né, da Covid. Os últimos números... Os últimos números aqui pelo Instituto John Hopkins, que é o mais considerado por jornalistas e pesquisadores de todo o mundo. Então, neste momento, Cuba tem... Neste momento, Cuba tem 2.361 casos confirmados de coronavírus, tá? 2.361 casos confirmados e são 86 mortos neste momento. Isso nós estamos falando de uma pandemia que já vitimou somente no Brasil 1.496.858 pessoas que são afetadas, né, que já tiveram com a Covid-19 no Brasil. E 61 já passou, esse número já chegou a 62. 61.884 mortes somente no Brasil. Nos Estados Unidos, são 2.700.000 com 129.000 mortes. Então, a gente vai falar também um pouco de como Cuba consegue ter aí esse resultado positivo, apesar de ter tido durante alguns dias números crescentes e que geraram alguma preocupação nas autoridades cubanas, mas já tiveram uma estabilidade. a gente vai conversar também sobre isso. Então, podem mandar aí suas perguntas, seus comentários, que a gente vai levá-lo também para o embaixador, tá bom? Olá, Pedro, como está? Que tal, Vanessa? Como anda? Aqui, bem. Por aqui, bem. Seguimos bem. Que bem. E como vai a saúde? Como está tudo? Tudo bem? Não temos tido problemas. Por suposto, estamos aislados, trabalhando à distância, salvo excepciones, dias que temos que sair sem remédio, mas nos cuidamos muito. E sim, estamos trabalhando bastante, apesar da limitação que imprime, que impone a pandemia sobre nós, que não podemos estar moviéndonos. Nós tivemos que cancelar muitos projetos que tínhamos devido a isso, mas, por exemplo, entrevistas como esta, as temos priorizado, porque são uma maneira de comunicar-nos com o povo de Brasil, em especial. Sim, bueno, o embaixador nos conta aqui que está tudo bem em saúde e que algumas atividades, obviamente, foram impactadas com essa pandemia que nos mantém isolados, mas que eles estão priorizando entrevistas como essas, assim, para esclarecer e manter a questão atualizada. Bom, o nosso papo hoje é, principalmente, para começar, para a gente esquentar aqui, a respeito dos médicos cubanos. Os médicos cubanos, que têm uma atuação, como vocês bem sabem, uma atuação muito importante, tiveram um papel importante no Brasil também, e existe uma campanha continental para a concessão do Prêmio Nobel da Paz para a Brigada Henri Rivi. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito desta campanha, por que ela é importante e como ela nasce, por que ela nasce, né, nesse momento. Vamos despacito para que eu vá traduzindo. Sim, Vanessa. Me compreendiste? Sim, te entendi. Independientemente de que te possa dar depois de informação em detalhe sobre a Brigada Henri Rivi, eu devo dizer que Cuba, em particular, não encabeça a campanha, mas amigos de Cuba, organizações, instituições, personalidades. A política exterior de Cuba, e em particular, a política de solidariedade, a educação, a medicina e outros setores, não têm nada que ver com tentos de ganhar pontos ou ventajas em distintos terrenos. Em realidade, é uma política solidária, apoiada em valores, em princípios humanos, em interesses de ajudar a a humanidade. Os próprios médicos cubanos não trabalham nem por dinheiro, nem por razões políticas ou ideológicas, nem por ter fama mundial. O fazem por razões humanas. Sin embargo, te repito, agradecemos tremendamente o movimento internacional em favor da concessão de um reconhecimento a Cuba e aos médicos cubanos, sobretudo no momento em que se arrecia a campanha dos Estados Unidos contra a solidariedade mundial. A campanha não é encabeçada por o governo de Cuba, desculpem. A campanha não é... A campanha não é encabeçada pelo governo de Cuba, e sim por organizações em todo o mundo. Cuba não faz as atividades, não realiza as atividades, né, de medicina e de solidariedade tendo como objetivo qualquer vantagem, seja ela econômica ou de qualquer tipo. mas que isso... Perdoe-me que é o final, isso é importante... Isso é muito importante nesse momento, principalmente, em que os Estados Unidos estão fazendo um enfrentamento, um acoso da economia cubana. Eu acho que era isso, né? Vamos mais curtinho, que é mais fácil para repetir. O acoso é contra a solidariedade. Estão tratando de destruir o apoio médico de Cuba ao mundo, que não é mais que tratar de aplastar a cooperação solidária sul-sur, e incluso sul-norte, porque Cuba está ajudando a países também desenvolvidos no terreno do combate do Covid-19. É a dizer, em realidade, é muito importante evitar, rechazar a toda costa a campanha dos Estados Unidos por destruir a cooperação médica cubana, que tem, por suposto, implicações criminais. O acoso dos Estados Unidos é contra a solidariedade cubana. Eles tentam destruir o apoio à medicina cubana, porque tem essa cooperação sul-sul com os países subdesenvolvidos, mas não só. Cuba também estava prestando apoio a países desenvolvidos, que também queriam essa cooperação. Me gostaria que o senhor comentasse a respeito especificamente desta ação dos Estados Unidos contra o envio dos médicos cubanos. Os Estados Unidos estão desestimulando os países a solicitarem esse apoio. Conte um pouquinho para nós como que é essa ação que os Estados Unidos estão levando adiante, por favor. Directa e abertamente. o governo dos Estados Unidos e o Departamento de Estado estão presionando os distintos países para que não solicitem a cooperação médica cubana. Em este momento, além de isso, ou como parte dessa política, estão tratando de que o Congresso apruebe uma legislação que sancione a os países que têm aceitado a cooperação médica cubana, o que é definitivamente criminal. E é um ataque não só à cooperação médica cubana, mas à cooperação e solidariedade médica internacional. É um crime verdadeiro injustificável. o Departamento de Estado tem pressionado os países para que não solicitem nesse momento a cooperação cubana e essa é uma ação inaceitável, desde o ponto de vista das questões humanitárias. A gente sabe que Cuba vive um momento muito difícil econômico. Como é possível que o país neste momento em que todo mundo se fala de recessão, em que se fala de contenção de gastos, o país consiga enviar médicos, ou seja, consiga manter um nível de atendimento no seu próprio país e ainda assim enviar médicos para a colaboração em outros? Isso tem que ver em primeiro lugar com a política cubana, o sentido de justiça social da revolução cubana que se aplicou à política interna e uma expressão clara na política interna e na política internacional. Para nós a solidariedade é substancial com a revolução cubana. Se você quiser parar aqui, vou parar por momentos para que possa traduzir melhor. Melhor, por favor, mais curtas, mais fácil. Bem, isso é possível devido à política cubana, que é baseada em justiça social, que é um princípio, um fundamento da revolução cubana. E dentro desse princípio, a solidariedade é fundamental para a política interna e internacional. Correto? Isso tem que ver com que nós, é muito importante, damos o que temos, compartilhamos o que temos. Não seguimos um princípio mercantilista, egoísta, capitalista, que põe, em primeiríssimo lugar, os interesses privados e, finalmente, os nacionais em alguns países. Sobre todo, são interesses de classe, mais que nacionais. Para Cuba, para o socialismo cubano, a solidariedade é imprescindível, mesmo quando tenha custos econômicos para o país. Bem, isso tem a ver com que Cuba dá o que tem, é um princípio que dá o que tem e não seguem princípios mercantilistas como os outros países que eu havia mencioneu, capitalistas. São interesses de classe, então, para a sociedade cubana, a solidariedade é imprescindível. Cuba, além disso, devido às suas concepções de justiça social, desenvolveu um sistema de saúde, um sistema de educação e outros sistemas vinculados à justiça social muito potentes, muito sofisticados, muito profissionais, de alta qualidade, que abarquem a todo o povo e que se concebieron esses sistemas não só para ajudar a Cuba, não só para solucionar os problemas de Cuba, mas problemas do mundo, sobre todo do mundo subdesarrollado. Cuba é assim devido à sua concepção de um sistema educacional de educação, de formação, que está vinculado à justiça social. Então, é um sistema muito profissional que abarca todo o povo, um sistema que ajuda Cuba pegou um relógio. Voltei. Tem a ver com essa concepção do sistema educativo de Cuba. Bem, nesse momento, nós vemos um avanço da pandemia bastante descontrolado em muitos lugares do mundo. Alguns lugares estão tendo êxitos e outros não muito, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos principalmente. Qual é a grande diferença entre a maneira como Cuba tem enfrentado a pandemia e a maneira como esses países que eu mencionei, Estados Unidos e o Brasil têm feito esse enfrentamento? Bom, vou falar de Cuba. Não vou me referir a outros países. O básico, em primeiro lugar, é que temos, desde o princípio da Revolução, um sistema universal e gratuito de saúde pública com um alto desenvolvimento profissional e científico. Cuba tem o indicador mais alto de médicos por habitante do mundo e tem um indicador que é quase o doble do promédio mundial de camas por habitante. É a dizer, temos condições humanas e físicas, logísticas, que nos permitiram enfrentar a pandemia de melhor maneira. bem. Bom, o principal é que Cuba tem um sistema universal e gratuito de saúde com um alto desenvolvimento profissional e científico e com Cuba também tem o mais alto nível de cor habitante e de camas também, de leitos, leitos hospitalares por habitantes então o enfrentamento de Cuba à Covid-19 passa por essas condições logísticas e físicas que de certa forma são privilegiadas, né? Muito bem, pero em meio a toda essa questão a gente ainda tem o embargo econômico, o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos ao país. Como é a questão da falta de medicamentos existe falta de medicamentos como medicamentos básicos que às vezes não conseguem chegar no país, isso tem prejudicado de alguma forma o enfrentamento da Covid em Cuba? Olha, eu não te falo quando falo dos serviços médicos universais e gratuitos não mencione a biotecnologia e a farmacêutica que têm um alto em Cuba. em Cuba no terreno da biotecnologia tem Cuba um desenvolvimento que se compara com países desenvolvedores não só em que isso não quer dizer que não nos afeta o embarco ou o bloqueio que é como literalmente deve dizerse que não nos afeta em quanto aos insumos médicos de medicamentos e de equipamentos nos afeta profundamente quando temos recursos que desenvolvemos durante anos que nos permitem não só solucionar problemas nacionais nesse terreno mas apoiar outros países. Perfeito. A ver. Com relação à questão dos serviços médicos ele lembra que temos também a questão da biotecnologia cubana que tem um alto desenvolvimento e esse desenvolvimento científico de biotecnologia cubana se compara aos países desenvolvidos e não só nessa questão do enfrentamento ao coronavírus e tal mas também no combate ao câncer e outras enfermidades que assola a humanidade e nesse momento temos como um elemento de segurança institucional no país essa questão da saúde porque o embargo e o bloqueio imposto pelos Estados Unidos o bloqueio econômico afeta diretamente nessa questão dos medicamentos dos insumos e equipamentos mas Cuba tem desenvolvido recursos que permitem a eles responder a essa ofensiva e também apoiar outros países me gostaria eu gostaria também de perguntar e de saber a respeito do interferon a gente falou muito aqui no Brasil sobre esse remédio que poderia ser aí uma das esperanças no combate ao coronavírus e a gente tem alguma informação tivemos algum avanço com relação a esse medicamento o interferon alfa 2B se utilizou na China quando se iniciou a pandemia com importantes resultados se utilizou em Cuba e a nossa contingente da brigada Henry Reeves a utiliza em outros países também mas há outros medicamentos um bom número de medicamentos além do interferon que se está utilizando um deles é a própria combinação do interferon alfa 2B com o interferon gamma se você quiser paro aqui porque eu vou falar de alguns medicamentos e vai custar muito trabalho traduzir bem o interferon que é esse remédio que ficou bastante conhecido ele foi utilizado na China com sucesso teve um importante resultado mas há outros medicamentos também que são utilizados inclusive uma combinação do interferon alfa 2B com o interferon gamma vamos ver o que aí tem se há medicamentos alguns que se veriam utilizando outras enfermedades que se han utilizado com muito êxito no combate do covid-19 me refiero ao anti-CD6 e a um medicamento que se reconoce como CIGB CIGB 258 o nome comercial é JUSBINZA JUSBINZA Esos medicamentos han sido muito efectivos no controle de da enfermedade de tal maneira de tal maneira de tal maneira que 80% de os enfermos críticos e graves no han muerto agora cada dia mueren menos o indicador de fallecimento é muito baixo quase zero durante muitos dias e mientras em Cuba se salvam se salvam 80% de os críticos e graves no mundo se moria 80% de críticos e graves isso dá uma ideia do papel do sistema em seu conjunto e da importância destes medicamentos em particular a ver o nome dos medicamentos tem medicamentos utilizados para outras doenças que estão sendo administrados para casos de covid com bastante sucesso que são o anti-CD6 que é que é o medicamento conhecido como CITB258 não não CITB é outro medicamento ah outro medicamento que é o CITB258 que estão sendo efetivos né quando administrados para cubanos inclusive 80% dos doentes em estados graves em Cuba não morreram isso quando em outros lugares do mundo a cifra é o contrário 80% dos dos doentes em estado grave morrem e Cuba conseguiu chegar a uma cifra de nenhum morto né em já vários dias que não há mortos no país é creio que era isso não sim agora está praticamente toda a isla na segunda etapa de recuperação salvo La Habana e Matanzas que estão na primeira etapa de recuperação assim já estamos saindo de da pandemia e estamos recuperando atividades econômicas atividades sociales etc isso é graças a que o nível de infecção é mínimo o nível de as pessoas que se han curado é muito alta e o nível de as mortes cada dia é mais insignificante aunque nos duele uma só morte realmente nos duele um fallecimento nos duele muito claro agora neste momento toda a ilha está na segunda etapa de recuperação exceto Havana a província de Havana e de Matança que estão ainda na primeira etapa mas Cuba já caminha para uma situação de saída da pandemia tem um nível de contágio mínimo e o nível de morte que já é basicamente insignificante como eu disse está em zero já alguns dias não que essas mortes não nos doam sim nos dói mas todas as mortes seguramente doem mas já estão amenizando o nível do contágio Muito bem Outro tema que tem tido destaque não tanto quanto merece mas que tem sido destaque é a questão dessa política econômica por assim dizer dos Estados Unidos Há algum tempo chegava-se a dizer que Cuba poderia voltar a uma espécie de segundo período especial por conta das ações do Trump Como está neste momento a questão de abastecimento de alimentos em Cuba e de outras questões para além do medicamento insumos agrícolas maquinário gasolina também importante para frota circular sei que os ônibus estão parados em Havana ainda mas gasolina é importante para uma série de fatores para além do transporte público com a chegada de Trump ao governo a administração Trump reforzou o bloqueio de maneira inédita realmente depois da etapa de certa flexibilidade do governo de Obama Trump nos ha generado serios problemas com o incremento semanal de sanciones que já devem superar las 200 han atacado fuertemente a entrada de combustible a Cuba ustedes saben que combustible é vital para o funcionamento de uma economia nós estamos tratando de estar trabalhando no desarrollo de fuentes alternativas mas isso leva tempo o mundo inteiro depende hoje do combustível fóssil sem discussão toda a cozinha das pessoas as estufas os hospitais as indústrias o transporte público o transporte privado funciona com combustível o bloqueio de combustível é realmente grave se quiser traduzir isso para continuar Perfeito a administração Trump reforçou de maneira inédita os ataques econômicos a Cuba isso depois de uma certa flexibilidade que tinha vindo com o governo Obama e é praticamente um incremento semanal de sanções impostas ao país e atacou fortemente a entrada de combustíveis e os combustíveis fósseis a gasolina o petróleo é muito importante para o desenvolvimento do país e o mundo inteiro depende desses combustíveis tanto para a indústria como para os transportes públicos e privados tudo isso funciona à base de combustíveis e creio que também o combustível é uma fonte de energia não? é uma das principais fontes de energia elétrica para Cuba para queima claro claro combustível é vital para a economia cubana como para qualquer outra economia bloquear a entrada de combustível é realmente muito daíno para o país adeira a isso e vou mencionar alguns outros factores que todo o que se atreve a aportar financiamento a Cuba pode ser sancionado e de hecho han sido sancionados ano tras ano por miles de milhões de dólares distintas instituições financeiras no mundo ano passado mais de 2 mil milhões de dólares em sanciones isso por supuesto estimula qualquer tipo de intercâmbio financeiro em Cuba o combustível é vital para a economia cubana e bloquear a entrada de combustível é algo muito grave muito importante e é importante dizer que todos todos que aportam que investem que colocam dinheiro em Cuba fazem qualquer tipo de investimento podem ser sancionados pelos Estados Unidos e diversas instituições globais foram sancionadas e no ano passado foram 2 bilhões de dólares em sanciones e isso desestimula qualquer investidor a colocar dinheiro no país Cuba não pode importar nenhum produto nenhuma mercancía que tenha mais do 10% de componentes estadunidenses isso provoca que muitos produtos não se podem importar se um empresário se atreve a exportar a Cuba produtos com conteúdo estadunidense pode ser sancionado e isso desestimula o comércio do mundo com Cuba Claro Cuba Cuba não pode importar nenhum produto com mais de 10% de componente que venha dos Estados Unidos e se o empresário faz algum investimento faz algum aporte no país ele pode ser sancionado e isso desestimula impede esse desenvolvimento e com relação à China como que a China enfrenta em cara esse bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos como China o enfrenta com relação a Cuba se ele consegue fazer esses aportes principalmente porque os elementos chineses são fabricados do país ou se não porque também tem componentes vindos dos Estados Unidos tecnologia maquinário China é um país imenso é a segunda economia do mundo não é comparável as pressões dos Estados Unidos sobre China não podem comparar com as enormes pressões dos Estados Unidos sobre Cuba China não tem muitas possibilidades eu dizia da relação de China com Cuba se a China consegue enfrentar esse bloqueio dos Estados Unidos China tem muitos convenios e muitas relações com Cuba temos uma relação muito amistosa e muito importante e útil no terreno econômico não cabe a menor dúvida isso não quer dizer que não há indústria china com capital dos Estados Unidos que se ve afectada por o bloqueio desgraciadamente acontece assim a voluntad política do governo chino é uma voluntad solidária e nos ajudou muito mas por por suposto não pode a relação nossa com China sustituir ou neutralizar os efectos do bloqueio ajuda igual que ajuda a relação com Rusia mas de nenhuma maneira sustituir de nenhuma maneira complementa ou neutraliza a acção terrível do bloqueio contra Cuba muito bem China tem muitos convenios com Cuba e isso tem sido muito útil no terreno econômico mas isso não quer dizer que não existam indústrias chinesas com capital com investimento dos Estados Unidos e que são afetadas também pelo bloqueio imposto para Cuba o governo chinês é solidário mas as relações que Cuba mantém com a China não podem não tem essa capacidade de neutralizar os efeitos do bloqueio imposto pelos Estados Unidos a Cuba voltando tem bastante perguntas aqui da nossa audiência que eu vou trazer já na sequência mas eu gostaria de voltar a questão inicial dos médicos e da ação de solidariedade quer dizer deixa de ser uma ação de solidariedade mas do prêmio nobel agora não te ouio agora no final de julho agora no final de julho agora no final de julho vai ser feita essa postulação e essa defesa para que Cuba concorra ao nobel como os brasileiros solidários que querem apoiar podem apoiar nessa luta da solidariedade pelo nobel alguma ação nas redes algum site que as pessoas alguma petição como podem ajudar bom como te disse nós diretamente não estamos desempeñando ou encabezando esse processo mas houve várias declarações que seguimos nós por as redes sociais que estão promovendo o premio de muitas organizações muitas organizações de maneira que o que tem que tem atento o que tenha interesse publica nas redes sociais sem discussão nós diretamente não somos um mecanismo não somos um canal não somos um promotor direto porque como te disse anteriormente nossa diplomacia solidária não busca vantajas de nenhuma índole ok ele está destacando que a diplomacia o governo cubano não está encabeçando essa campanha então eles acompanham o que vai desenvolvendo pelas redes sociais por essas organizações que estão realizando a campanha e que estão apoiando e quem quiser saber mais quem quiser apoiar tem que seguir essas organizações e ficar atento pelas redes sociais a Diálogos do Sul tem acompanhado tem noticiado também então é um canal para que vocês se informem e saibam do que está acontecendo vou pegar aqui comentários perguntas dos nossos espectadores Bianca nem acredito que você voltou voltei Minha cidade está quase igual ao total de Cuba isso é interessante tem muitas cidades brasileiras menores do que Cuba e que tem índices iguais a minha cidade Jundiaí tem mais de 300 mortos então já superou em três vezes quase o montante de Cuba mais de três vezes Sebastião Clementino pergunta por que os jornais brasileiros não falam da Covid-19 em Cuba Isso passa em muitos terrenos quando se trata de Cuba a grande prensa no mundo a grande prensa no mundo a grande prensa não a alternativa tenta ignorar a Cuba as agências de Estados Unidos a que sigam muitos órgãos de prensa no mundo normalmente não falam não mencionam a Cuba ou quando falam de Cuba falam mal essa é a realidade então se não se falaram em geral pouco se falaram dos éxitos de Cuba no combate da Covid na grande prensa a pesar de que a Organização Mundial de la Salud e a Organização Panamericana de la Salud han celebrado a política de Cuba no combate da epidemia mas Cuba sempre é relegada e detrás disso estão desgraciadamente razões políticas Isso que o Sebastião nos perguntava acontece em várias áreas com relação a Cuba a grande imprensa no mundo tende a ignorar a ilha as agências de notícia dos Estados Unidos principalmente que são gerenciadas pelos Estados Unidos normalmente não mencionam o país e quando falam de Cuba é mal pouco se fala dos êxitos que o país tem apesar de a Organização Mundial de Saúde e a Organização Panamericana de Saúde terem celebrado a política de Cuba no combate à pandemia Aqui Prêmio Nobel para os médicos de Cuba diz Ivan Júnior Muito bem vamos acompanhar aí o que passa o que exatamente os americanos que encabeçam os embargos contra Cuba alegam em o 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 que persigue é que Cuba se subordine de novo a política dos Estados Unidos é a a verdade como é um país independente a revolução é uma revolução de independência nacional socialista e uma revolução que promove a justicia social os Estados Unidos nunca aceitaron isso e por isso durante quase 60 anos nos imposto um bloqueo econômico comercial e financiero brutal é é a realidade não aceitar um país independente cada vez que aparece um país independente América Latina não aceitam isso passa com Venezuela passa com Nicaragua cada vez que há um brote de independência ou algo huele a interesse de ser independente eles atacam bloqueam agredem essa é a realidade é o bloqueio existe uma diferença nos termos embargo e bloqueio o termo mais utilizado o termo mais considerado correto para este caso é bloqueio econômico porque o embargo ele é uma medida considerada aceitável comercialmente o bloqueio tem um efeito maior mais duro então esse bloqueio dos Estados Unidos ele busca que Cuba se subordine à política dos Estados Unidos a revolução cubana é uma revolução independente de independência nacional e que promove uma justiça social então são 60 anos já de bloqueio econômico comercial e financeiro brutal a Cuba então todos os países que na América Latina buscam ser independentes são atacados pelos Estados Unidos que não aceitam esses respiros de independência para além dessa questão mais ideológica nesse tema do bloqueio existe algo muito interessante que acho que valeria a gente relembrar a gente já falou disso mas sempre é bom retomar que é a questão das empresas estadunidenses que foram expropriadas nacionalizadas durante a revolução cubana e que esse bloqueio ele tem esse objetivo não de sancionar e retomar essas companhias que hoje pertence ao povo cubano deixame agregar algumas coisas para responder bem a pergunta e vou responder isso que tu dizes o que argumentam que argumentam os Estados Unidos como justificam o bloqueio durante anos justificaram dizendo que em Cuba não há democracia que o que há é uma dictadura e que em Cuba não se respeitam os direitos humanos têm agregado mais coisas por exemplo agora recentemente estão dizendo que não combatimos debidamente o terrorismo e outros hechos em realidade em Cuba há uma democracia muito mais desenvolvida que a dos Estados Unidos muito mais democrática utilizando o termino em seu valor literal que a dos Estados Unidos e isso nós vimos o que conhece um pouco a situação dos Estados Unidos sabe que é assim em Cuba os direitos humanos se tocam não são palavras vacias em Cuba se estudia sem pagar um centavo primária secundária universidade postgraduado ilimitadamente em Cuba os serviços médicos são gratuitos sem límite para a operação mais costosa do mundo em Estados Unidos nem pensar no por suposto em Cuba a cultura é completamente acessível ao povo e assim te posso mencionar muitas outras coisas que demuestram que em Cuba há democracia a nossa maneira e se respeitam os direitos humanos a democracia dos Estados Unidos que é uma luta entre partidos que fazem promessas que depois não cumprem e que estão financiadas pelos grandes consórcios econômicos isso não passa em Cuba em Cuba a democracia é popular é realmente popular paro aqui poderia estar falando muito sobre isso mas paro para depois responder o que tu dizes essa questão da democracia valeria um painel uma mesa porque é muito interessante isso que o senhor coloca e acho que valeria de fato vamos pensar se a gente consegue fazer uma discussão mais ampla sobre os limites da democracia que nós temos no ocidente tanto a democracia brasileira quanto a estadunidense e outras agora vou dizer o que ele disse os Estados Unidos argumentam com relação ainda à pergunta da Ana Laura que a gente já está aqui nessa pergunta o que eles alergam para encabeçar os embargos eles alegam que não há democracia em Cuba e que em Cuba não respeita os direitos humanos que o que há em Cuba é uma ditadura e agora estão dizendo também que o país não é eficaz no combate ao terrorismo só que a democracia cubana é mais democrática do que democrática quando a gente pega o sentido literal da palavra é mais democrática do que a dos Estados Unidos em Cuba os direitos humanos não são palavras vazias são respeitados em Cuba a educação é gratuita em todos os âmbitos primário secundário e superior a medicina ela também é gratuita o serviço de atendimento médico sem limites inclusive para o tratamento mais caro coisa que não se observa nos Estados Unidos e a cultura do país é acessível a todos e todas a democracia dos Estados Unidos é uma luta entre partidos creio que uma luta entre partidos que são financiados por grandes consórcios por grandes oligopólios privados o que não passa em Cuba há algo mais que gostaria de agregar não posso concordar a ideia e depois o que tu disse também os Estados Unidos além que isso é parte do bloqueio é parte do bloqueio é parte de uma política agressiva bloqueio é um componente da política agressiva se está expressando hoje em dia na perseguição da ajuda médica cubana ao mundo isso há provocado há investido milhões de dólares para frenar a ajuda médica cubana ao mundo em vez de usar esse dinheiro para ajudar a outros países é para frenar a ajuda médica cubana ao mundo de fato já há três países que han rechazado a ajuda médica cubana a han desconocido um é Brasil como vocês sabem penosamente Bolívia e Ecuador que argumentam os argumentos que utilizam são que os médicos cubanos são esclavos o primeiro e a verdade é que os médicos cubanos que masivamente trabalham na solidariedade internacional mais de 400 mil entre 60 anos o fazem por vocación o fazem voluntariamente nenhum médico é obrigado e é impossível obrigar a um médico a que faça esse serviço o outro é que os médicos cubanos han promovido o terrorismo que é outra mentira flagrante ou que os médicos cubanos formam guerrilleros os médicos cubanos simplesmente trabalham por razões humanitárias atendendo os problemas de saúde de os pobladores do mundo sem nenhum propósito ideológico ou político isso está comprobado e os 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 américa latina e do mundo que foram atendidos por médicos cubanos os apreciam e sabem que isso é mentira que os médicos cubanos são humanos carinhosos e muito profissional a ver o bloqueio ele tem buscado comprometer a ajuda cubana via medicina né tem buscado comprometer aí a medicina cubana e tem dado dinheiro recursos para 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 esses países para frear essa essa ajuda médica três países já encerraram né tiveram essa política dos Estados Unidos bem sucedida que foram Brasil que a gente sabe bem como isso tudo se deu né a Bolívia depois do golpe do Estado contra o presidente Evo Morales e Equador depois do outro golpe dado pelo presidente Lenin Moreno os médicos cubanos pelo que eles dizem por essa propaganda que vem dos Estados Unidos os médicos cubanos seriam escravos quando na verdade eles trabalham por solidariedade e por vocação são mais de 400 mil médicos que passaram por esses convênios ao longo desses anos e o fazem por essa vocação e a outra mentira né fake news a gente poderia dizer que dizem é que os médicos cubanos promovem o terrorismo e o que também se sabe amplamente é que esses médicos trabalham sem propósito político e as pessoas que foram ao longo desse tempo inclusive aqui no Brasil atendidas por médicos e médicas cubanos sabem que eles são muito queridos e que eles realizaram seus trabalhos de maneira muito competente e bem muitos sentem saudade desse tempo em que a gente tinha médicos cubanos atendendo no SUS né então acho que a gente é bueno o que mais temos aqui a Maria Laura Maria Áurea mandou uma boa tarde Alexandre Guedes muito boa esclarecedora iniciativa joia compartilha gente curta o vídeo no nosso canal gente bora chuva de like aí curtir tem pouca curtida aqui quero ver chuva de likes olha só ACJM Paraíba presente massa Alexandre muito bom compartilha com seus amigos Pamela Bugosa pergunta boa pergunta Pamela eu ia fazer essa pergunta queria saber o que Cuba achou do filme da Netflix sobre os espiões cubanos que se infiltraram nos Estados Unidos nos anos 90 joia Pamela isso é interessante porque está de moda o debate sobre 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 a película que se basa en um livro de um brasileiro Fernando Moraes muito amigo de Cuba e um grande investigador desgraciadamente eu não he visto a película pero eu he leído muito análise de a película e ouido e leído os análisis incluso de alguns de os cinco héroes cubanos sobre sobre a película e o resultado é o seguinte a película o saldo general da película é positivo é tan positivo que Miami a ultraderecha a estar rechazando agresivamente não quer que se publique a película não quer que que ela proibam é uma demonstração do ângulo positivo da película há outros hechos históricos que não se registraram talvez calificativos que não se deviam ter dado não se enfocou o terrorismo Miami respaldado por Estados Unidos de uma maneira estricta rigurosa a película tem as características de uma película que persigue fines comerciales também e naturalmente a ficção se liga com a realidade e há questões que nem o diretor conhece a direita conhece bem para dar um enfoque completo mas nosso criterio ou de pessoas tão importantes como membros dos cinco héroes é que o balance general é positivo aunque tem questões negativas essa é a realidade bem o filme para quem não sabe que a gente está falando chama Wasp está na Netflix é o filme sobre o caso dos cinco heróis cubanos que é baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria do Fernando Moraes é um livro excelente é um livro assim que você lê ele é grosso mas você lê é fantástico gente por favor leiam este livro com relação ao filme que foi feito há muitas críticas positivas e negativas a respeito dele o embaixador esclarece que ele ainda não viu o filme mas que tem acompanhado todo o debate que é baseado em torno dele lido leu muita coisa e muitas análises inclusive análises que foram feitas pelos cinco heróis em Cuba essas cinco pessoas que ficaram presas nos Estados Unidos por muitos anos são chamadas de cinco heróis então inclusive análise dessas pessoas envolvidas no filme e o porque teve isso porque inclusive em Miami onde está aí a maior base de ultradireita cubana pessoas que migraram de Cuba essa base de ultradireita em Miami está rechaçando o filme inclusive tem petição pedindo para a Netflix tirar o filme da plataforma com relação aos fatos negativos e também não é enfocada a questão do terrorismo patrocinado pelos Estados Unidos contra Cuba isso não é enfocado de uma maneira rigorosa é um filme em que a ficção se mistura com a realidade e tem também situações que o diretor não domina situações históricas que o diretor não domina muito bem porém como um saldo geral é positivo é isso é um saldo geral positivo bom então gente vejam e leiam o livro vamos ver o que mais temos aqui a Nochila Brandini diz Cuba vive um momento muito difícil eu queria saber do consul se ele acha que a eleição americana pode mudar esse cenário no caso de uma derrota de Trump muito interessante o senhor acha que Biden teria pode ter um comportamento distinto ou do de Trump do de Trump bom peor que Trump é difícil encontrar alguém eu penso que muitos o calificam como o pior presidente dos Estados Unidos é um homem extremista fascista em sua política sumamente soberbio ególatra e além disso ele seguiu uma política muito inhumana com Cuba pensando que com isso se ganava o apoio da comunidade cubana em Miami ainda quando toda a comunidade cubana não é ultraderechista ou de direita extrema de maneira que eu acho essa é minha opinião personal que a saída de Trump se isso sucederam ou seja suceda pode ser sem dúvida beneficiosa para Cuba isso não quer dizer que termine o bloqueo desgraciadamente a política de Estados Unidos sua essência com relação a Cuba não se vai modificar de maneira sencilla não se vai se queira obama obama tocou tocar as essências essa é a realidade agora temos entendido ou temos ouvido que Biden disse que vai seguir a política de Obama com Cuba isso é positivo nós não queremos ou eu não quero interferir em questões das eleições internas nos Estados Unidos mas repito para mim Trump é o pior que pode ter sucedido ao mundo e a Cuba em particular dentro dos Estados Unidos Bem com relação a pergunta da Ananshila pior que Trump é difícil Trump é chamado por muitos como o pior presidente dos Estados Unidos da história dos Estados Unidos é extremista fascista soberbo idólatra e tem desempenhado tem feito uma política desumana com relação a Cuba para ganhar apoio da comunidade cubana em Miami só que nem todos os cubanos dessa comunidade são ultradireitistas de qualquer forma de toda forma a saída de Trump seria benéfica para Cuba mas ela uma saída eventual de Trump que está concorrendo à reeleição não quer dizer não significaria o fim do bloqueio a Cuba infelizmente a essência dessa política dos Estados Unidos não mudaria porque não mudou sequer com Obama o Biden já afirmou que vai seguir uma política mais parecida com Obama mas não cabe o consul ressalta que não cabe a ele fazer qualquer tipo de interferência nas questões internas dos Estados Unidos mas de qualquer forma Trump é o pior que poderia existir para o mundo o que mais que temos aqui vamos lá Lúcia Mari Ramos boa noite o que o senhor fala sempre o senhor fala sempre do socialismo cubano muita gente dá como certo que Cuba é um sistema comunista afinal é um país socialista ou comunista parabéns pela ótima entrevista essa aqui é outra questão que dá uma que dá uma charla toda para ele isso é interessante é um programa teórico profundo e complicado para nós o comunismo tem duas fases na fase socialista ainda há rezagos do capitalismo estão introduzindo mudanças que têm que ver não só com as condições internas do país mas com as condições internacionais e o comunismo é uma etapa superior ao qual não sabemos quando se vai chegar supone muitas coisas que parecem às vezes utópicas na situação atual mas não há uma diferença se não socialismo e comunismo são todas parte de uma concepção política filosófica e econômica é um processo e a primeira etapa desse processo é o socialismo que é um período de trânsito desde uma sociedade capitalista a sociedade comunista que segue sendo hoje em dia uma quimera o passo para o comunismo tem duas fases e o socialismo tem a ver com condições internas em meio a uma sociedade capitalista o comunismo é a etapa posterior ao socialismo hoje em dia isso tudo soa muito utópico esse modelo que nós vivemos globalmente e tanto um quanto o outro tanto o comunismo quanto o socialismo tem concepções políticas e filosóficas então a primeira etapa é o socialismo e o socialismo que transita de uma sociedade capitalista então vai para o socialismo e posteriormente o comunismo mas isso é saltamos uma questão utópica neste momento em que vivemos correto? Uma utopia para que caminemos É um tema teórico complicado e prático Totalmente complicado Sim Uma entrevista a outra mesa só para tratar deste tema O Vladimir Guilhamat diz Pedro parabéns O bloqueio dos Estados Unidos traz para Cuba um problema sério com relação a custos mais altos de fato é um comentário não uma pergunta o Luiz pergunta existem várias vacinas sendo desenvolvidas a chegada da vacina cubana está prejudicada pelos embargos e a vacina em Cuba existe alguma chance dela ser desenvolvida de Cuba nos dar ao mundo essa descoberta da vacina cubana Bom como disse antes temos produtos muito eficazes no incremento da capacidade imune dos enfermos de covid que se estão utilizando e que levam as mortes e os morrinhos quase a zero e em Cuba sim há uma vacuna que está em ensaio clínico como tem em outros países de covid-19 por suposto o bloqueo tentará frenar a chegada de uma vacina extranjera foránea a Cuba mas aparentemente ou sem dúvida há muitos países que estão trabalhando na criação da vacina os Estados Unidos são um mas China é outro país que tem uma vacina muito adelantada a parte de que repito temos medicamentos efetivos e também estamos trabalhando em uma vacuna nacional com relação com relação a vacina Cuba tem produtos medicamentos que tem se mostrado eficazes no combate a covid-19 e uma capacidade de tratar de imunizar os doentes as mortes são praticamente zero nos últimos dias Cuba está trabalhando com o desenvolvimento de uma vacina que está em ensaio clínico como muitos outros países também tem tem inclusive uma vacina que não é brasileira mas está sendo testada no Brasil e de fato o bloqueio o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos vai tentar frear qualquer chegada de uma possível vacina a Cuba a China também está desenvolvendo a China tem uma outra política uma outra lógica uma outra concepção de como tem que ser o desenvolvimento dessa vacina e está também com os estudos avançados então aguardemos a corrida tecnológica o Gabriel Duarte pergunta quais as evoluções de Cuba desde a saída dos Castros e como o legado deles é visto hoje bom essa é uma pergunta interessante e muito atual a resposta concreta é continuidade há e há continuidade porque a revolução Fidel dizia os homens morrem mas as ideias são imortais a revolução está apoiada em um capital imenso de ideias que precedem a revolução que começam em épocas muito tempestadas durante o colonialismo da luta contra o colonialismo espanhol há muitas ideias muitas acciones há muitos mártires que morreron e héroes que lucharam por a revolução cubana e isso nos ajuda a pensar que há muitas razões para manter o compromisso com a nossa história o governo de hoje segue exatamente os mesmos principios da revolução cubana não há nenhuma diferença os irmãos Castro como dizem Fidel que é o líder da revolução cubana e Raúl Castro que é fundamental nação fundamental em desenvolvimento e liderazgo da revolução cubana não vão desaparecer da escena seguirão sendo factores fundamentais sostenes pilares fundamentais de Cuba e da revolução cubana de agora em adelante isso é o que vamos dizer por isso a resposta é continuidade não há não não há uma ruptura há uma continuidade e isso supõe desenvolvimento não quer dizer que não venham novas ideias mudanças que dependam da época em que estamos vivendo muito bem a ver há com relação a essa pergunta desde a saída do Fidel e do Raúl Castro a morte do Fidel e a saída do Raúl Castro há uma continuidade os homens para a revolução para uma revolução as ideias perdão os homens morrem mas as ideias são imortais a revolução é um capital de ideias e um capital de ideias que surge com desde o colonialismo e a luta contra pela independência a luta contra o colonialismo espanhol os mártires e heróis que lutaram na revolução cubana mantém esse capital e por isso há razões para manter esse compromisso com a história e o Dias Canel que é o presidente atual de Cuba mantém os mesmos princípios dos irmãos Fidel e Raúl Castro e esses princípios não vão desaparecer seguirão sendo os pilares de Cuba e a revolução de agora adiante não há ruptura há continuidade e desenvolvimento Fidel seguirá estando aí Fidel segue a revolução cubana não passa a morte não determinou o final da influência de Fidel sobre a revolução cubana Fidel segue presente e seguirá presente a morte de Fidel não determinou o fim da sua presença para Cuba ele segue e seguirá sendo aí um pilar para a revolução mais ou menos isso creio bom a ver quais são as atividades econômicas que Cuba mantém hoje que os embargos não interferem creio que já respondemos não? de qualquer maneira o bloqueio não interfere praticamente tudo essa é a realidade de uma maneira ou de outra o bloqueio daña todos os sectores da economia nacional tem que fazer um esforço muito grande para escapar dos danos do bloqueio sem discussão bem o bloqueio interfere em praticamente tudo é preciso fazer um esforço muito grande para acabar com o bloqueio que tem afetado a ilha Vladimir Guilhamat pergunta Pedro quando os brasileiros poderão viajar a Cuba? quando os brasileiros poderão viajar a qualquer lugar? porque a gente está praticamente entendido com essa política vamos aproveitar a pergunta já Cuba está quase toda a Cuba está em período de recuperação depois da pandemia de tal maneira que os callos não a isla principal os callos que têm playas paradisíacas de paraíso se han abierto ao turismo internacional é a dizer que o dia que Brasil abra os voos ao extranjero podem visitar os callos cubanos se demora muito é possível que podam visitar também a isla Cuba tem muitas belezas os cubanos estamos muito abertos e muito interessados no turismo brasileiro mas repito já Cuba abriu se abriu ao turismo nos callos para evitar a contaminação é mais fácil controlar os callos que controlar toda a isla pouco a pouco se irá passando etapas posteriores e o turismo poderá chegar finalmente a isla principal isso terá que ver também com a diminuição dos efectos da pandemia em todo o mundo uma dúvida Cuba nenhum turista pode entrar em Cuba ou existe uma restrição menor isso na ilha principal podem entrar podem entrar aos callos às islitas pequenas que rodeam a isla não mas à Havana não não as províncias principais mas sobre todo aos callos 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 largos distintos callos preciosos que rodean a isla com playas maravilhosas podem volar diretamente aos callos e disfrutar ainda não à isla principal você sabe que a isla de Cuba é uma grande isla e rodeada de muitos callos por isso se denomina archipiélago porque é a isla mas quase mil callos em total é bem ele nos esclarece o seguinte muito interessante se vocês pegarem o mapa de Cuba poderão ver que Cuba tem a ilha principal onde está Havana e aquela ilha grande mas tem milhares de ilhas pequenas que estão ao redor que são chamados de callos esses callos tem praias paradisíacas lindíssimas incríveis aquela água transparente aquela coisa maravilhosa e nesses locais é possível já a visita de turistas já estão recebendo turismo porque nesses locais é mais fácil nos callos é mais fácil de controlar a questão da pandemia é mais fácil do que na ilha principal porque ali tem mais trânsito então é possível pegar um voo direto para esses estaios e ir lá desfrutar então de tudo que lindo que Cuba oferece em termos naturais então quando os brasileiros puderem sair do país viajar por aí tiverem condição dinheiro bem Cuba está aberta e daqui a um tempo maior um pouco mais de tempo também poderemos viajar novamente para Havana seguramente aí vamos ter que fazer alguma quarentena alguma coisa assim a ver tem muito comentário ainda a gente já está em uma hora e 15 hein galera vamos correr aqui o pessoal diplomático não pode comentar a situação nos outros países por isso vamos pular essa é difícil ser um cônsul em um país que tenha uma postura tão estúpida em relação com acho que essa também vamos pular está congelada a voz recongelou a imagem e a voz volvemos internet é terrível bem a Mariana nos pergunta isso quais os países de fato parceiros de Cuba China Rússia Venezuela qual mais a gente poderia citar eu vou falar primeiro quero dizer porque vi outras perguntas os diplomáticos não devemos falar sobre problemas internos do país onde trabalham por isso eu não vou falar nem vou me referir a problemas de política interna no Brasil ou a economia etc essa é a realidade não posso não devemos agora como a tene não necessariamente contra Estados Unidos como a tene relações com a grande maioria dos países do mundo possivelmente é um dos países com mais relações diplomáticas no mundo em Cuba nas Nacionas Unidas ano atrás ano durante décadas a imensa maioria dos países votam contra o bloqueo de Estados Unidos a imensa maioria exceptuando a dois durante muitos anos Estados Unidos e Israel e o ano passado se sumou penosamente Brasil é a dizer o mundo inteiro está contra o bloqueo dos Estados Unidos agora temos países mais cercanos por suposto que estão muito cerca de nós Venezuela Nicaragua outros países de América Latina México China Rusia países muito amistosos com nós mas em geral temos boas relações com muitos países do mundo e relações diplomáticas com praticamente todos os países do mundo e te repito todos excepto três votaram contra o bloqueo dos Estados Unidos contra Cuba em Naciones Unidas durante muitos anos Muito bem Cuba tem relações com grande parte dos países do mundo é um dos países que mais tem relações diplomáticas em todo o mundo e é importante dizer que quando tem na ONU a votação contra o bloqueio dos Estados Unidos ao país sempre foram dois os países que votaram contra Estados Unidos e Israel infelizmente o Brasil se somou a essa vergonhosa lista e hoje são três os países que votam contra Cuba Brasil Israel e Estados Unidos mas é isso Cuba tem uma boa relação com praticamente todos os países do globo tem uma pergunta importante aqui Alexandro Che Vanessa o dinheiro que Cuba recebe por sua colaboração médica enfim tem esse dinheiro que Cuba recebe pela colaboração médica o que o governo faz com esse dinheiro Pedro poderia explicar muito boa muito boa que é uma pergunta boa pergunta nós temos colaboração médica com muitos países do mundo antes a colaboração era gratuita no mundo todo financiamos nós a colaboração que a colaboração que a colaboração que a colaboração recursos econômicos que tem certo desenvolvimento e recursos econômicos e a os países mais pobres financiamos a ajuda damos ajuda solidária ajuda com custos mínimos e que a colaboração que adquirimos nos países mais ricos usamos em parte em ajudar a nossa solidariedade para os países mais pobres de fato países ricos indirectamente ou menos ricos indirectamente ajudam aos países mais pobres em Cuba o que se pensa em uma economia privada com seres humanos privados que possuem a economia podem chegar a confusões o dinheiro que entra além de usarse dessa maneira a Cuba se utiliza no desenvolvimento dos serviços de saúde Cuba tem um alto nível de desenvolvimento em equipamentos e em todos os terrenos na saúde e isso tem um custo e o custo não o pagam os cubanos os cubanos recebem livremente gratuitamente todos os serviços esse dinheiro que se recupera ajuda a financiar o desenvolvimento da saúde pública em Cuba isso não vai a nenhum bolsinho privado porque não existe não tem sentido em Cuba isso não funciona não vai a nenhuma conta privada se canaliza ao sistema de saúde cubana e a apoiar a países pobres que não podem pagar a assistência médica como os países ricos essa é a realidade a colaboração de muitos países essa colaboração de Cuba com muitos países ela antes era gratuita de graça só que e era o próprio país a própria Cuba que financiava mais de um certo tempo para cá Cuba tem cobrado esse auxílio dos países que tem um certo desenvolvimento ou seja países que podem pagar então o que acontece acontece tipo uma redistribuição de renda Cuba cobra desses países que são mais ricos e com esse recurso esse recurso ajuda a financiar o auxílio cubano a países mais pobres e utilizamos esse recurso também para para desenvolvimento para desenvolvimento dos serviços de saúde em Cuba e que claramente tem um custo né então isso desenvolve a saúde pública do país mas a gente que vive numa economia capitalista o que a gente tem às vezes não consegue entender é que esse dinheiro não vai para nenhuma conta privada nenhuma organização privada vai para o sistema de saúde cubano e para essa brigada que desenvolve a saúde né leva os médicos para países que não têm recursos que era isso além do que que cobra a Cuba por os serviços médicos ainda os países mais ricos estão muito por debaixo dos preços de mercado eu fui eu fui embajador também em timor do leste e o ministro de saúde dizia que com ele com o pago a um médico que venia por Naciones Unidas se podia contratar cinco médicos cubanos uau ele nos conta que o que Cuba cobra por esse serviço está muito abaixo do valor de mercado ele foi embaixador em Timor-Leste e lá ele soube que o que eles pagavam por um médico cubano podia contratar cinco médicos com um médico de Naciones Unidas que venia por Naciones Unidas estrangeiros o salário era tal que com esse salário para esse médico estrangeiro podiam contratar cinco médicos cubanos isso me deu ao ministro de saúde o ministro de saúde disse que para cada um médico enviado pelas Nações Unidas como ajuda internacional das Nações Unidas com o salário que era pago o valor que era pago para esse médico era possível contratar cinco médicos cubanos ou seja Cuba cobra cinco vezes menos do que os Naciones Unidas a Carmen ressalta que temos que usar a palavra bloqueio e não embargo muito bem a gente falou isso já acho que tem um lugar em Cuba que não respeita os direitos humanos chama-se Guantánamo que é o território ocupado ilegalmente pelos Estados Unidos de fato a Carmen ressalta ainda que o governo Trump tem feito o que o governo Trump tem feito contra Cuba é uma desumanidade a história condenará vamos ver ontem li que um casal de mulheres que tiveram uma filha fora de Cuba e voltaram para a ilha conseguiram reconhecimento nos documentos da criança como duas mães como está essa questão de união de casais do mesmo sexo e famílias diversas em Cuba é diversidade se refere ao matrimônio do mesmo sexo matrimônio igualitário sim e a adoção de crianças como o caso aqui que ela em Cuba há uma política de ruptura absoluta da discriminação de relações de género de qualquer tipo incluso de pessoas do mesmo género e na última constituição se discutiu esse tema o mais discutido foi o e mais problemático o do matrimônio oficial legal porque a união é absolutamente aceitada entre pessoas do mesmo sexo que a união que se discutiria que se discutiria que se discutiria definir-se definitivamente o tema do matrimônio oficial com papeles legais de pessoas do mesmo sexo. Mas, por outro lado, não há discriminação, pode que queden rezagos, sem dúvida, na população, mas não há nenhuma discriminação oficial e há uma política, por o contrário, de reconhecer os direitos humanos de todos, incluindo pessoas do mesmo gênero ou de diferentes gêneros, etc. A união é aceitada, é aceitada, e isso vai ser discutido, vai ser discutido com o código da família, é isso? Sim, o código da família. Com o código da família. Deve ser discutido no novo código da família. Ah, vai ter... É uma lei, uma lei da família. Existe a lei da família que vai discutir a questão, mais amplamente, a questão do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, e apesar de existir, obviamente, ressalvas por parte da população com relação a isso, há um respeito amplo e restrito dos direitos humanos de Cuba, sejam pessoas casadas ou em união com pessoas do mesmo sexo ou não. Bom, vamos ver o que mais aqui, vamos caminhar para o encerramento. Não existe médico melhor que os cubanos. Médicos brasileiros não nos olham nos olhos. O que é verdade, muitas vezes. Nos Estados Unidos são tão democráticos que querem proibir um filme. Parece piada. É, parece. Conceição, boa tarde. Se ganhar, Trump, creio. Acredito que não, será merecido. Eu acho que ela está falando, não sei, do Trump. Ah, deve ser do... Claro, não, não é do Trump. É do Nobel da Paz, né? Se ganhar, se Cuba ganhar, acredito que não, será merecido. Está falando desde o Batuba. Um abraço, Conceição. O Batuba, amo muito o Batuba. Lilian. Muito interessante a colocação do cônsul. Eu concordo, achei bastante positivo. Infelizmente, acho que não fará muita diferença. Não dá para saber exatamente sobre o que ela falava. Grande entrevista. Viva Cuba. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui e a gente já vai para o encerramento. Mesmo que não ganhe o Nobel, a gente acha que pode, pelo menos, dar visibilidade ao trabalho que Cuba faz e vai permitir que a gente fale mais sobre o bloqueio. Eu acho que é por aí. Até porque esse prêmio é uma coisa bem burguesa. Até o Obama ganhou e invadiu um monte de países. É, o Juan Manuel Santos também, né? Entrevista muito boa. Parabéns. Bom, cumprimos. Respondemos todos os nossos internautas. Por fim, acho que a gente poderia encerrar aqui com umas considerações finais. E uma... Eu acho que essa colocação aqui da Conceição valeria o encerramento, né? É importante essa campanha, desde o meu ponto de vista, essa campanha é importante porque nos faz discutir questões com relação à Cuba. Mas o senhor aí, sua opinião pessoal mesmo, o senhor acha que Cuba teria chances, né? Geralmente esses prêmios passam muito pelo crivo dos Estados Unidos. Não te parece, assim, que teria uma grande campanha contra um eventual concessão do prêmio para Cuba? Alguma pergunta a mim? Ah, sim! Se não... Claro! Apesar da campanha ser importante, se na sua opinião pessoal mesmo, não vai ter uma forte campanha contra, né? De deslegitimação e de inviabilização mesmo. Porque, sei lá, é difícil que isso aconteça. A campanha, o reconhecimento do trabalho do contingente, do trabalho médico cubano, é útil, sobretudo porque há uma agressividade estadunidense muito forte contra a ajuda médica, o que faz daño, sobretudo, aos cidadãos do mundo. Aqui, claro, que han muerto muitos meninos, produto da desatenção médica. Isso eles consideram daños colaterais. Assim se disseram em Iraque, em Afeganistão. Hão matado milhões de pessoas que são daños colaterais. Atacar a solidariedade cubana com o mundo gera tremendos daños colaterais, porque muitas pessoas deixam de ser atendidas por médicos como os cubanos. Isso tem que parar. A impunidade da política dos Estados Unidos é terrível, é inacessível. Não pode ser que digam e façam o que querem e ninguém os castiga, ninguém os frene, ninguém os detenga. Tem que colocar fim à impunidade. Não podemos seguir aceitando a impunidade. E menos em um terreno tão delicado, tão sensível, tão humano como o da atenção médica aos cidadãos do mundo inteiro, brasileiros e de outros países. Por isso, qualquer represão em esse terreno contra Estados Unidos pode ser útil definitivamente e ajudar a que se conozca a verdade. Evitar, é a dizer, lutar contra todas as chamadas fake news que se vinculam ou que atacam a assistência cubana no mundo. Muito bem. Então, o que a gente extrai disso é que o reconhecimento, só de ter esse reconhecimento ao trabalho dos médicos, isso já é muito útil. Inclusive porque há muita agressividade atualmente contra os médicos cubanos. E isso provoca um efeito colateral, porque muitas crianças, quando você ataca médicos que faziam esse trabalho, isso faz com que muitas crianças fiquem sem atendimento médico. E o nome que os Estados Unidos dão para isso é dano colateral, que é o mesmo nome que deram quando em ações realizadas no Afeganistão, no Iraque, pessoas, muitas pessoas, são mortas, pessoas inocentes são mortas. Então, essas pessoas, essas pessoas se dão o nome de dano colateral. Então, atacar o atendimento médico cubano gera esses danos colaterais, né? Em todo o mundo, em todos os locais em que os médicos deixam de estar. Então, é preciso colocar um fim a essa ação dos Estados Unidos, porque eles agem impunemente aí em todo o mundo e é um terreno sensível, né? Esse no mundo todo. Então, qualquer pressão contra os Estados Unidos é útil e lutar contra todas as mentiras que são disseminadas contra Cuba, como essas que a gente falou, né? De que os médicos são terroristas, ou de que aqui no Brasil falavam, né? Que eram, que estavam sendo treinados para uma milícia, uma, milícia não, mas para uma guerra, uma ação, guerrilha, uma ação armada no Brasil das esquerdas. E, tipo, a gente está vendo quem é que está formando guerrilha e milícia aí, né? Então, todo esse combate às mentiras é muito relevante neste momento. Muito bem. Agradeço muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo por tua participação. Sempre um prazer. É sempre muito bom contar com sua participação aqui no nosso canal. Agradeço muito. E, como já sabes, novamente entraremos seguro, seguro que em breve entraremos novamente em contato para falar aí sobre os temas que estão relevantes, que são relevantes com relação à Cuba. No Brasil, né? Coisas que não chegam muito aqui. Então, já deixo aqui, desde já, o convite para um retorno em breve. E, novamente, agradeço a participação. E é isso. Estamos acompanhando, seguindo o que acontece em Cuba. Por isso, minha gente, inscrevam-se no nosso canal e colaborem conosco. Obrigado a vocês, Vanessa, a ti e a Cañabrava também, que somos grandes amigos por darnos esta nova oportunidade. Estamos abertos a novas conversas. A democracia, como tu dijiste, é um tema muito interessante, que é a democracia para Cuba, né? E em outros países. Se querem falar de socialismo e comunismo também. Não há tema que não se possa conversar. Estamos dispostos, abertos e interessados. E agradecemos qualquer nova oportunidade que nos dê o Diálogo do Sul. Muito bem. Um abraço. Cuidate. Como não. Me juro. Tchau. Pois bem, gente. Estivemos aí uma grande entrevista com o embaixador consul de Cuba de São Paulo, Pedro Monçom. Quero convidá-los, convidá-las, convidá-les a se inscreverem em nosso canal. Já se inscreveram? A maior parte da galera que assiste aqui o nosso canal não é inscrito. Então, se você não se inscreveu, faz o favor. Ativa o sininho de notificações também para receber nossos vídeos. Às segundas e sextas, nós temos entrevistas exclusivas da Diálogos do Sul. Às terças e quintas, nós temos o Dialogando com Paulo Canabrava. Quando o nosso mestre, nosso guru, nos traz reflexões sempre muito profundas e pertinentes a respeito do que passa no Brasil, no que passa nesse desgoverno, nessa loucura, nessa distopia que a gente vive nesse país chamado Brasil. Ativa o sininho de notificação, se inscreve no nosso canal. O que mais eu tenho para dizer para vocês? Bom, voltamos na segunda-feira, nós vamos ter uma entrevista com Pietro Alarcon, que é colombiano e vai falar para a gente sobre a situação deste país, tanto no que se refere ao combate à Covid-19, quanto à crise política profunda e vai falar para a gente sobre a situação deste país. Voltei. Como eu dizia, Colômbia, que é governada por um extremista de direita, Ivan Duque. Então, se inscreva, curta, compartilhe e até segunda ou no final de semana. Cuidem-se, fiquem em casa. Tchau, tchau. 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 Tchau.